Fazer estética ou porque você viu a resolução? Não, na realidade foi quando surgiu na área de farmácia, segundo as resoluções, a permissão. Surgiu junto, na verdade, né? Surgiu junto, foi muito importante. Porque surgiu a farmácia clínica, que aí surgiu a especialização, que vocês já iam abrir, e em dias de diferença foi publicada a resolução da farmácia estética. Então, as duas surgiram juntas. Porque ele teve essa necessidade de atender essa legislação, que aí sentou todo mundo na padaria, eu falei, ele tem como atender? Então, a gente falou assim, vamos tomar um café, e vamos falar sobre a estética no Brasil, na realidade. Porque estamos começando. Aí ele queria entender como estava surgindo o instituto, por causa da farmácia. Como que é? Porque também estava surgindo uma revolução da estética. Porque a Albina também, porque a Albina foi chamada, né? Porque a Albina, ela já, enquanto farmacêutica, teve uma experiência incrível nos cursos de estética, né? Ah, verdade. Eu usava aula na estética, eu dou aula desde a primeira turma da estética na Unique. Então, seria naquele momento o farmacêutico mais perto da estética que poderia existir? É, existia ela, a Mirna. Que já estava fazendo. Mas a Mirna, não como docente, sim como farmacêutica estética, né? Exato. Que ela fez um curso de estética. E aí a Elisângela Vicunha também, porque já trabalhava na farmácia de dermocosmédicos. Isso. Ela tinha uma empresa de dermocosmédicos aqui. Exatamente. Então, a gente sentou. Com um perfil diferente, né? Porque ela tinha uma parte da clínica. Parte da clínica. Vocês sentaram os patos lá. Pode conversar. E foi muito legal, porque foi de uma conversa que a gente colocou em prato. Quem mudou os acessões? Lá daqueles seis anos atrás para a alimenta de hoje, que está... Mudou, tiveram novas aberturas. Então, naquele momento a gente tinha uma legislação, uma permissão. Dois anos depois, ampliou-se a permissão. Então, entraram fios, entrou a laser terapia de alta intensidade, por exemplo, CO2. Então, e a regulamentação dessa parte. Essa parte, essa ampliação, é mais possibilidade de trabalho? Ou ficou igual? É mais possibilidade de trabalho? Para nós, ampliou, sim. Mas, é como se fosse você já tinha um bolo. Você só colocou no cedinho do bolo. Então, você fez o bolo ficar mais interessante. E de lá para cá, novas coisas estão acontecendo. Por exemplo, surgiu a osorioterapia. Então, pode, na estética pode. Claro que pode. Porém, não é só ser especialista em farmácia estética mais. A gente tem que atender uma outra legislação para complementar. Mas, sim, isso vai abrindo o rol de possibilidades de profissional. Tanto do farmacêutico, quanto dos outros profissionais. Sabe o que eu acho interessante também? Na primeira turma, no primeiro dia que nós estivemos, enquanto instituição de estética, da farmácia estética, aqui no Mato Grosso, e vieram os colegas. No início, 100% da turma era feminino. Hoje, a gente já viu os homens que estão vindo. E, assim, a gente reuniu todo mundo e perguntava, por que vocês estão aqui hoje, apostando nessa pós-graduação conosco? E elas falaram assim, para mudar minha carreira. Eu preciso mudar de vida, mudar de carreira, ter um caminho diferente do que eu já fiz até então. E isso nos deu uma responsabilidade tremenda, porque... Aquele primeiro módulo, que teve um fato muito marcante do que era o começo de tudo. Eu lembro das pessoas falarem que queria mudar de vida e realmente tudo. Exato. Eu lembro do caso da Rafaela, que eu cheguei a comentar contigo ontem. Ela trabalhava, era farmacêutica, ela trabalhava dentro de um centro oncológico, uma farmácia oncológica. E ela falou que ela queria trabalhar com a vida e não com tantas perdas, mas, por isso, ela estava fazendo estética. Olha o motivo que ela queria mudar a carreira dela dentro da farmácia. Ela queria mudar a realidade em vida e mudar a vida também das pessoas, tá? Então, deve ser ter um impacto. Trabalhar com a autoestima das pessoas e a positividade da autoestima é muito bom, né? Então, realmente, o profissional muda o foco. E as pessoas, ao procurar o profissional, também têm um foco completamente diferente. Porque, para os profissionais que a gente atende hoje, tanto na farmácia, quanto na biomedicina, quanto na enfermagem, que buscam a nossa especialização, eles vêm buscar, ah, eu quero trabalhar com autoestima e não com doença, né? Com a beleza e não com a doença. Então, a melhorar a autoestima. Mas, quem vai buscá-los, antes também ia buscá-los porque estavam com doenças. Então, com problemas que você resolveu hoje, o problema é, eu quero melhorar o meu aspecto. É, eu quero melhorar o meu aspecto. assim, eu acho que uma grande vantagem nesses profissionais também, porque eles aprendem a lidar com a estética e com a beleza, né? Que é a saúde. Mas, são profissionais de saúde com outras habilidades. Então, assim, entrega. E aí, gera muito mais qualidade de vida, né? Para todo mundo. Com certeza. Mas, você lembra como foi no começo? A gente começou no hotel, gente. Foi, a primeira pós-graduação, ela foi executada dentro de uma sala de hotel. Preparada, né? É. A gente sublocava, durante o mês, a sala do hotel inteirinho, para deixar a máquina, para deixar os equipamentos de estética, né? O supor de ozônio, a parte de endermo, todos os equipamentos que utilizariam na prática, a gente deixava no mês todo. Quando chegava no dia da prática, a gente juntava aquele equipamento, montava a sala, montava o laboratório. E tem até foto disso na nossa rede social do início. E aí, nós também tivemos o apoio, né? A gente não pode deixar de falar que começou a farmácia estética aqui no Estado e tivemos apoio também em instituições, né? O próprio Conselho Regional de Farmácia, né? A gente suprenteu o projeto lá e foi aprovado, nos apoiou. E assim, a gente sempre tem a preocupação de fazer muito bem feito, né? Principalmente, assim, acho que é um método seu ou um. Nossa! Sim, mas a parte catagógica é nesse sentido, né? Que foi muito bem desenhado e aprimorado. Ontem a gente foi falado de repetição da turma que não teve. A gente nunca fez uma turma igual a outra. Sim. Porque sempre, inclusive, tem um modo lá que a gente deixa ele em aberto, porque surgem novas modalidades, igual no meio de uma pós, houve a modalidade de ozônio que não havia, a gente recebeu. Mas ela não estava prevista quando iniciou a pós. Então, quer dizer, a nossa pós, a gente busca o que tiver mais quente no mercado, o que aprovou, o que tem regulamentação, a gente insere. E quando a gente sentou ali também, naquele dia, né? Um dos pré-requisitos, né? O que é essencial para que a gente atuaça na estética seria a qualidade. Então, não tinha como não ter qualidade, né? Então, assim, e a qualidade é algo que a gente melhora. Essa parte não foi negociada, né? Não deve ser negociada, né? Deve ser negociada também. Foi a primeira coisa. Ou a gente faz uma coisa bem feita, oferta, qualidade, antes de qualquer coisa, antes de preço, antes de quantidade, antes de qualquer coisa, ou a gente não faz. E aí, foi até por isso que a gente montou o laboratório. Para atender esse decreto de qualidade que a gente comprou. Maca, mojo, lupa, todos os equipamentos, as ilustres que tinha no mercado naquele momento. E lá para cá, a gente só... A Unidas saiu percorrendo todos os congressos. Congressos de estética. Estética, assistindo todas as palestras e convidando os melhores. Os melhores, que é o que a gente tem até hoje, né? Então, parcerias formadas desde a primeira turma, com professores fantásticos, que são referência no mercado daquela desde o início até agora. Empresas parceiras que são parceiras do mundo. A gente tem alguns parceiros que estão com a gente desde o primeiro momento. E uma troca mesmo de informação, uma multiplicação de experiências para as pessoas. E aí, nessa caminhada, que já se percorre há seis anos, a gente teve os quentes, que são os clientes, os alunos. A gente vê em primeira turma, em segunda turma, a gente vê pessoas ativas até hoje. O público masculino que inseriu nesse meio durante esse período, a módulo passada, alguém já foi solicitado, um ex-aluno. Chegou no ar, eles estavam em reforma, fazendo consultório, a coisa mais linda. E o melhor também, é que durante esse tempo, além de fazer a pós-virtuação, que não é o fim, é o início do tudo. Os nossos egressos, os nossos ex-alunos, eles foram buscar mais e mais se atemorar. Então, a gente hoje está na tecnologia. Hoje, a gente tem gente especificamente na harmonização facial, na tiara, a gente tem colegas, colegas profissionais, que tem um mix de oferta, diverso, que é a minha mesa. Um cardápio ali. Exato, um cardápio mais completo de oferta. Eles vão aí. Então, assim, a gente tem vários, hoje, vários, a Marcelo, a gente tem muitos, a gente deve falar muito, porque senão a gente ainda esquece, não é bom. Vai faltar um monte. Vai faltar um monte. Mas eu me vejo muito rápido. E algo interessante, é que tem esses colegas aqui, na região metropolitana, aqui do Valdiru, Guiabá, mas assim, isso a gente também levou, esse tipo de profissional, para o Valdiru, a Liliane lembra da primeira vez, a Tama Floresta, ela está sabendo até aqui perto de Guiabá. A gente tem aluno, ele vem do Pará. Do Pará. A da Rondônia, a da Lázaro. Duas de Rondônia. Duas de Rondônia. A mãe e a filha, foi super legal. A mãe e a filha fizeram a graduação, a pós-graduação, juntas aqui. É isso mesmo. Então, assim, hoje, o sentimento, para mim, é de felicidade, de gratidão e, por que não, de realização. Então, acho que a gente conseguiu e tem conseguido ofertar caminhos realmente diferentes para as pessoas. E acho que quando surgiu essa conversa lá no começo, era o objetivo. você ter um lugar em que as pessoas pudessem se realizar e se transformar. Sim. É uma metaforfose mesmo que acontece durante essa fase da graduação. Eu tenho o mesmo sentimento. Tudo isso aí que você sente. Mas, também, eu tenho o sentimento que o melhor é que a gente está por vir. Entende? Sempre. Isso é legal. Porque hoje, quando a Denise estava ali dando aula, para a turma, eu apri a porta e fui dar boas-vindas. Eu vi meus ex-alunos na época da graduação. Fiquei extremamente feliz. E... escutei vozes, sabe? Assim, aquele bom dia, aquele coro, aquela coisa coletiva. São pessoas, né? Que estão ali, que vieram, deixaram as suas casas para estar aqui, para estar estudando, para estar se capacitando e para estar transformando não só a vida delas, né? A vida de todos. A vida de todos. E eles tocaram, né? E isso nos traz cada vez mais a responsabilidade de voltar ao início, como a gente está falando aqui, ver o caminho que a gente percorreu, que não foi só o nosso caminho, foi o caminho de muita gente, foi uma ciranda, a realidade de mãos, de cérebros, principalmente que fizeram com o que a gente caminhou até aqui, mas eu sou um eterno insatisfeito, né? Eu creio que aqui está ótimo, não, aqui está muito bom, mas a gente precisa ir além, não é? Precisa ter mais um passo, ter mais um passo para a gente atingir a excelência. Por isso, coisas novas virão, por isso, coisas novas virão. Exatamente. Juntando, essa qualidade, esses egressos, esses casos de sucesso, essa estrutura que a gente já montou para atender essas pós-graduação, a gente já pensa num próximo passo para atender tudo isso aí, que seria uma residência para o ano que vem. Exatamente. Então, a gente pauta pela prática, sempre, e a gente vai fazer algo nesse sentido. Então, ofertar uma dinâmica diferente. Diferente. Para comunidade. Para comunidade. Para comunidade. que a gente já formou e para outros que foram formados em mudouças instituições. Porque hoje, é isso aí. A gente olha para trás de novo, e todas as vezes a gente tem que reconhecer o caminho que a gente percorreu, ele serve de história e de missão. Por onde você andou? O que você carrega desse trajeto? Para você poder dar um passo novo. Naquele, quando a gente começou, aqui a gente foi a primeira instituição. tudo era novo para todo mundo, para nós também, mas era muito novo no nosso estado. Além de ser no país inteiro, era no nosso estado. Muita gente saía daqui e ia para fora fazer a especialização. Todo mundo. Não tinha. Então, de lá para cá, outras instituições surgiram. Pessoas que foram fora fazer, não querem fazer fora. Por que não fazer aqui? E já tem uma demanda muito especial nesse sentido e por isso o próximo passo, uma novidade. Eu nos vejo como um hub da estética. A gente, naquele dia, de forma tão sonhadora, a gente teve todo um conjunto de fatores para que a gente se tornasse um centro. Um centro de estética, de capacitação de qualidade. Então, eu, assim, eu nos vejo dessa forma, com esse radar, com esse radar, inclusive, no centro-oeste. E você sabe, isso falando em hub, ele deu um negócio super importante. O nosso maior ponto de hub foi usar a estética que a gente teve que interromper por dois anos por conta da aglomeração, que agora cada vez mais a gente tiver vacina e mora. E em 2022 a gente pensa em retornar a esse projeto que a gente fazia o quê? Pegava os nossos alunos e conectava eles aos fornecedores de estética, aos fornecedores de cosméticos, aos fornecedores de equipamentos. Agora, trazendo grandes nomes. em parceria com todas essas empresas. E aí vem a credibilidade que a gente também conseguiu ao longo do tempo. As pessoas lá no início a gente já vinham no Arelstack. No segundo Arelstack, que foi dentro do Goiabeira Shopping, 286. 286 pessoas. Para um evento assim, 17 empresas que fez a exposição de produtos. Pessoal que da Nex, São Paulo, Fisiospe, Pio Age, a Meso, a HTM, a Ibramed, a Bianca com a Flair. A Flair, agora tem a Granda Então, assim, vieram empresas, parceiras diversas e trouxeram nomes, né? Trouxeram nomes. A Lox, a Valmari. Isso, a Valmari. cada um acreditou em nós como nós acreditamos neles e essa parceria foi benéfica para os três lados, não para os dois, né? O Arelstack classificava como um evento de saúde. Ele não era uma feira de beleza, não, ele não era uma feira de saúde, mas se falava em saúde pelos equipamentos, pelos cosméticos, pelos tratamentos, pelos profissionais. e você falando em toda essa diversidade de produtos, né? De tanto da parte cosmética quanto de equipamentos também, essa sempre foi uma preocupação nossa, né? De trazer para que todos os equipamentos, marcas, equipamentos diversos, tivessem a ver para que o nosso aluno aqui, ele tivesse o senso crítico de poder escolher, né? Ele não ser direcionado para nenhuma marca e para nenhum produto, seja ele qual for, ele precisa vir aqui, adquirir o conhecimento e saber qual é o hospital, eu quero usar esse, pode fazer uma mistura, mas ele não está preso, há ninguém. Na vantagem do nosso laboratório, nós fizemos esse critério também, não pegamos todos os equipamentos da mesma marca, a gente pulverizou isso aí, tinha quatro marcas diferentes, para que ele tenha, olha, esse aqui, o tratamento dele é diferente, ele é mais leve, é mais pesado, ele é mais robusto, para o aluno ter esse poder de escolha. Isso é importante, você ter o poder de escolha, para você poder, inclusive, montar a sua clínica depois, e poder também orientar, porque depois a autonomia é a do do farmacêutico estético, do biomemico estético, do indivíduo estético. É isso. Obrigada pela confiança, pela parceria. Nós que agradecemos, né? É nós. e tem muito mais. 2022, prometo. Já começou. Já começou.